Então, o tema do jardim aparece articulado em três versões do jardim. O jardim do Éden, o jardim de Epicuro e o jardim das Oliveiras. Está certo sendo que todo o simbolismo universal do jardim se condensa aí nesses três. E, na passagem de um desses temas para o outro, se condensa também, simbolicamente, todo o processo civilizatório. Então, a pergunta básica é a seguinte, qual era a casa de Adão e Eva? A casa de Adão e Eva era o universo. Não tinha muro, não tinha fronteira. Então, eram pessoas que estavam perfeitamente bem à vontade no universo, no universo que tinha sido construído à medida deles. Isso é uma coisa importantíssima, porque até hoje nós verificamos que todos os detalhes do universo à nossa volta estão modelados à medida do ser humano. Se houvesse uma pequena diferença, uma diferença de fração de milímetros, então a vida seria impossível, a vida na Terra seria impossível. Então, aquilo que se chama princípio antrópico, quer dizer, o universo modelado, a imagem e semelhança do homem, está certo? É uma coisa que aparece na Bíblia e que se repete na ciência até hoje. Em seguida, vamos dizer, com a queda, quer dizer, com a ruptura desta unidade, desta harmonia primordial, começa então o processo civilizatório que é representado precisamente por Caim, o fundador das cidades. E Caim é acompanhado por uma maldição. Onde quer que ele vá, as pessoas estão contra ele de algum modo. Então, o processo civilizatório é marcado pela necessidade que o ser humano tem de controlar o meio ambiente. Então, eu já mencionei aqui a tese do Wilhelm Wöhringer, no livro Estilo Gótico, onde ele fala do predomínio do estilo geométrico na arte das tribos mais primitivas e desamparadas, por assim dizer, perante a natureza. Então, ele explica isso como uma espécie de fuga da complexidade do ambiente natural, complexidade ameaçadora do ambiente natural, para um universo mental mais compreensível e acessível, mais dominável pelo ser humano, que é o universo das figuras geométricas. E você só verá surgir um estilo figurativo, naturalista, muito mais tarde, após a fundação das cidades, quando o ser humano já se sente mais seguro, ele tem uma distância em relação ao ambiente natural. Então, esse ambiente natural se torna para ele, vamos dizer, um objeto de interesse estético. Antes não era de interesse estético, era de interesse prático apenas. E do interesse prático, vamos dizer, sempre urgente, devido à situação permanentemente ameaçadora em que o homem se encontra na floresta. Eu me lembro do grande sertanista brasileiro, Orlando Vilas Buas, ele dizia, esse pessoal aqui na cidade pensa que índio gosta de mato, índio tem horror de mato. Só vão para o mato os índios mais experientes e profissionais. O resto se cerca ali na tábua e não sai dali porque não é idiota. Inclusive, aí contou a história de dois meninos que foram para o mato e se perderam. E daí foi a FUNAI, foi a FAB, foi o exército, todo mundo procurou os meninos em guerra. Daí diz que tinha um pajé na outra tribo que sabia localizar qualquer coisa. Diz que o pajé chegou lá, reuniu todo mundo na tábua, foi lá a reza deles e disse, quando eu terminar, os meninos vão aparecer aí na porta. E apareciam. Não consigo explicar isso, mas aconteceu. Então, você vai ver que, em praticamente toda a tribo indígena, você vê que a tábua tem uma estrutura circular. E o círculo é, evidentemente, um símbolo da totalidade. Então, quer dizer, você cria uma pseudo-totalidade que te isola e te protege. Às vezes, a totalidade ilimitada. Você tem uma totalidade limitada dentro de uma ilimitada, evocando o tema do Aperon, do Anaximandro. Então, nós vivemos dentro de uma bolha luminosa, cercada de escuridão por todos os lados. Ou seja, um horizonte de conhecimento que está delimitado dentro de um horizonte ilimitado de desconhecimento e de ignorância. Então, esta é a primeira experiência fora do paraíso. Então, existe um elemento paradisíaco que é a ausência de cercas, ausência de limites. E onde você observa isso, você vê que tem um eco, um ideal paradisíaco. Aqui nos Estados Unidos, você vê muito isso, quase todas as casas no ambiente rural não têm cerca. Só põe cerca quando tem um cachorro furjão, uma vaca, alguma coisa assim. Se não, cavalo. Você vê muita cerca para cavalo, mas geralmente separada a casa. A casa mesmo não tem cerca. Então, isto já é, vamos dizer, um ideal arquitetônico que eu creio que ele vem já do tempo da colônia. É isso, onde você tem essa abertura do espaço. Os camaradas que fundaram os Estados Unidos eram refugiados políticos, por assim dizer. Era do grupo dos puritanos, que eram os revolucionários. Tentaram uma revolução na Inglaterra, se deram muito mal. E começaram a ser perseguidos pela igreja oficial anglicana. E vieram para a América em busca de uma terra onde pudessem ter mais liberdade. E construir uma vida de acordo com os seus ideais. E o espaço aberto foi um dos elementos fundamentais da civilização americana. Porque eles sempre resolviam os problemas históricos, sociais, na base do espaço. Ou seja, surge uma dissensão dentro de uma cidade ou dentro de uma igreja. Isso é muita briga com motivos teológicos. Ah, eu entendi um versículo assim, você entendeu o contrário. Então, em vez de se matar, o que eles faziam? Saíam, o grupo dissidente fazia com aquela aldeia. O mesmo que eles tinham feito com relação à Inglaterra. Eles vão embora e fundam outra aldeia onde todo mundo segue a sua seita. Quem não gostava, vai embora e fundam outra seita. Então, esta abertura do espaço foi para eles uma espécie de reminiscência paradisíaca. Quer dizer, nós estamos aqui em um lugar, ninguém precisa ser oprimido, porque se você não gosta da situação aqui, você vai mais para dentro. Até chegar, evidentemente, ao último limite. Daí você montou o oceano passivo, que eu falo, agora feou, não tem mais para onde ir. Então, em várias cenas do filme, apareço eu falando no jardim, sobre o simbolismo do jardim. E marcando ali duas coisas. Primeiro, a família como foco de resistência à autoridade do Estado. E a residência rural como uma defesa contra os perigos do próprio processo civilizatório. O processo civilizatório, ele é marcado, evidentemente, pelo controle crescente. Então, os devotos desse processo acham uma maravilha e dizem assim, o homem tem hoje mais domínio sobre a natureza, etc. Isso é 100% falso. Quer dizer, os homens têm mais domínio sobre outros homens. E, de fato, os que têm domínio são poucos e os que dominam são muitos. É inevitavelmente assim. Isso quer dizer, o ideal igualitário, ele é uma coisa, evidentemente, só da boca para fora. Você vê, cada sujeito que promete instaurar uma igualdade, ele cria uma desigualdade muito maior. Por quê? A igualdade tem de ser instaurada desde cima. Então, o sujeito que vai instaurar, ele tem que ter um controle muito grande sobre a sociedade. Então, os desníveis de autoridade local, por exemplo, dentro de uma família, estão em desníveis de autoridade. O pai manda mais do que os filhos. Não é normal. O pai e a mãe mandam mais do que os filhos. Então, se você tem uma fazenda, então o dono da fazenda manda mais do que os empregados. Se for escravo, manda menos ainda, coitadinho. Então, o sujeito que de cima promete eliminar todos os desníveis sociais, ele tem que criar um desnível maior ainda, porque ele tem que ter mais poder do que todos aqueles poderosos locais. O processo da história moderna é todo marcado por isso. Quer dizer, pela derrubada das autoridades intermediárias por uma autoridade central que se alia ao povo prometendo mais liberdade, mais prosperidade, etc. E, evidentemente, o resultado é sempre o oposto. Sempre e inevitavelmente. E até no filme eles ilustraram a coisa muito bem. Na hora que exatamente eu estou falando disso, eles intercalam uma cena do Ivan o Terrível, do seu filme do Eisenstein, que é a história do camarada que fez exatamente isso. Quer dizer, ele se aliou ao povo e aparece o povo todo fazendo uma romaria para o castelo, para apoiar o imperador. E ele destrói, então, a aristocracia, a autoridade intermediária. Destruição das autoridades intermediárias por um poder central é uma das marcas do processo civilizatório universal. Isso não tem exceção. Você vê que, na constituição das nações modernas, que é também um dos temas do livro, em todas elas o processo foi o mesmo. Como é que se fundou Portugal? Então, o rei, durante a Idade Média, o rei era apenas um primus interpares. Quer dizer, ele era um senhor de terra, como os outros, um pouquinho mais rico do que os outros. Cada um com seu exército particular. E o rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, inaugura a era das nações modernas, criando o primeiro Estado moderno, que foi Portugal. E como é que ele fez isso? É simples. Durante a noite, ele saltava a janela dos seus vizinhos, cortava-lhes a garganta e dizia, agora tudo isso é meu. E assim foi, de feudo em feudo, tomando tudo, ele liquidou toda a aristocracia e virou o dono de tudo. E daí virou um reino. Então foi o primeiro, vamos dizer, Estado moderno, e o primeiro lugar onde houve efetivamente uma concentração de poder. Este processo, em outras nações, durou séculos. Portugal foi muito rápido, por ser pequenininho, evidentemente. Mas ainda no tempo de Luís XIV, que tinha o maior exército da Europa, se vê esse é um exemplo que eu lembro sempre, para aqueles camaradas que acreditam que é a história, a história da liberdade crescente, outro tema do livro e tema do filme também. O Hereto Crote falava história como história da liberdade. Mas é exatamente o contrário, história como história do controle, história como história da tirania, história como história da autoridade. E ainda no tempo de Luís XIV, que era um governo tremendamente centralizador e burocrático, ele, para formar o exército, tinha que ir de cidade em cidade e pedir, pelo amor de Deus, para as pessoas se alistarem. Não havia ainda o recrutamento obrigatório que veio com a Revolução Francesa. Um dos motivos da Revolução Francesa é que o governo do antigo regime queria fazer o recrutamento militar obrigatório, e daí muitos militares ficaram revoltados por isso, muita pessoa da população também não gostou, e daí fizeram a revolução e instituíram o quê? O recrutamento militar obrigatório. Quer dizer, fizeram exatamente aquilo que aqui se opunham. E isto, vamos dizer, é uma constante na história moderna. É como está no livro do Bertrand de Juvenel, do poder, história natural do seu crescimento, onde ele mostra que aconteça o que acontecer, e pouco importa quem está no poder, o poder do Estado sempre aumenta. Sempre, 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 sempre. Seja por meios ditatorais, seja por meios democráticos. Isto as pessoas têm que entender. Os idólatras da democracia não entendem as limitações da democracia, e a democracia se constitui das suas limitações. Eu esqueço, o que é um direito? Direito é um negócio bonito, quer dizer, aumenta o meu espaço de ação. Mas acontece que o direito, substantivamente, ele é uma obrigação, que um terceiro tem com você. Quando você disser, as crianças têm direito à educação. Eu falo, bom, isso quer dizer que alguém tem obrigação de dar educação para elas. E se disser, olha, você tem direito a tal coisa, mas ninguém tem obrigação de te dar essa coisa, você não vai ter a coisa nenhuma. Então, é que lembrar Simone Weil, num livro maravilhoso chamado La Racine Man, o Arraigamento, um dos grandes livros do século XX, a Simone Weil foi uma moça de altíssima cultura, filósofa, de primeira ordem, que insistia em trabalhar como operária, para ela conhecer a vida do povo. Ela trabalhou como operária. Nunca foi uma pessoa da intelectualidade. E também era uma pessoa toda extravagante, uma pessoa que se converteu em igreja católica, mas nunca se batizou. Ela era judia, de origem, se converteu em igreja católica, mas não deu tempo de batizar. Então, era católica do B. Então, a Simone Weil, que foi a primeira autora que entendeu realmente o que é a natureza de um direito, como obrigação no terceiro. Então, cada vez que você proclama um direito, alguém tem que assegurar que os terceiros cumpram obrigação. Então, você precisa de novos tribunais especializados, novas repartições, novas leis, novas multas, etc. Haja o que houver, o poder do Estado vai crescer. Cada direitinho que você crie, você criar um direito do seu cachorro, o Estado vai crescer. E ele sempre vai crescer muito mais do que a área de ação que os novos direitos prometem aos seus pretensos beneficiários. Isso é inevitável. Então, é claro que existem duas maneiras. Você cresceu o poder do Estado, uma pela via tirânica. Você cria uma revolução, um golpe do Estado, toma o poder, bota todos os seus inimigos na cadeia, baixa lá os controles draconianos. Esta é a maneira mais óbvia. Mas existe a maneira democrática, que é prometer direitos para todo mundo e vai expandindo, 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 expandindo. E não adianta esse pessoal liberal falar, vamos enxugar o Estado. O que é enxugar o Estado? Ah, nós vamos privatizar certas áreas. Eu digo, bom, privatização tem um limite natural, que é o limite da própria natureza do Estado, quer dizer, função do Estado, vamos dizer, de defesa territorial, defesa contra inimigos internos e externos. Se você privatizar isto, a empresa que recebeu, ela se torna o Estado. Então, privatizar vira apenas um flatus voces, não quer dizer absolutamente nada. Tem gente que diz, não, nós precisamos privatizar o Exército, privatizar a polícia, privatizar tudo. Então, privatizar tudo, a empresa que pegasse era ela o Estado e simplesmente mudou de nome. Enquanto Karl Marx diz, não, nós vamos eliminar o Estado através da revolução socialista. Seja pelo meio liberal, pelo meio socialista, você vai chegar na mesmíssima coisa. E como é a eliminação do Estado na perspectiva comunista? É o seguinte, primeiro o Estado se apropria de tudo. Ele é o dono de todas as propriedades, todos os meios de produção, etc, etc. Então, daí como tudo virou Estado, não existe mais Estado como entidade distinta da sociedade. Ele é a própria sociedade. Não porque ele se eliminou, mas porque ele engoliu a sociedade. Então, é claro que a eliminação do Estado na perspectiva comunista é apenas uma bolha de sabão. Não existe, é um jogo verbal. Uma piada, na verdade. Então, pelo meio liberal, você pode privatizar certas áreas, sobretudo aquelas que têm importância econômica. E a conveniência das privatizações, nesse caso, está mais do que comprovada. Porém, você acha que o Estado, ao se desfazer de certas empresas, por exemplo, que não estão dando lucro, etc, etc, você acha que ele vai aceitar a diminuição do seu poder? Não, ele vai compensar esta perda de autoridade na área econômica com expansão em outras áreas. Por exemplo, agora nós temos mais progresso, a economia está progresso, então nós precisamos dar mais educação às pessoas. Então, vem mais projetos para ampliar o controle do Estado sobre a educação. E assim por diante. E os novos direitos, tem direito da mulher, direito dos negros, direito dos gays, direito de todo mundo. Isso aí, a administração vai aumentando, aumentando, aumentando e os controles vão aumentando. Também, se você privatiza, isso significa, quer dizer, atividades econômicas que estavam na mão do Estado passam para empresas privadas. Mas, é claro, essas empresas vão ter que estar sujeitos a alguma regulamentação. Por exemplo, a regulamentação fiscal. Então, a regulamentação fiscal vai crescendo, 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 para dar conta da complexidade econômica cada vez maior criada pelas privatizações. Você tem mais agentes atuando na economia, não menos, multiplicou o número de agentes. Então, claro, a regulamentação e a fiscalização se tornam muito mais complexas. Então, teve um advogado que juntou toda a legislação fiscal no Brasil, deu um livro do tamanho deste quarto aqui. Então, onde o Carme me chamou, você sabe quantas leis regulam só o orçamento brasileiro? Isso foi aqui, foi mais de dez anos atrás. Você tem cinco mil e não sei quantas leis. Eu falo, mas quem é que conhece essas cinco mil leis? Então, é uma situação naquela, na qual, aquele princípio de que ninguém pode alegar ignorância da lei, fica totalmente inválido, porque, na verdade, ninguém pode alegar conhecimento da lei. Então, cria a situação na qual todo mundo está fora da lei. Todo mundo estando fora da lei, todo mundo é punível, em princípio. Então, quem domina o Estado, escolhe quem ele vai punir e não pune os outros, porque não interessa. Então, essa é a situação real de qualquer democracia no mundo. Então, pela via ditatorial ou pela via democrática, o poder do Estado aumenta. E, até hoje, ninguém sabe um meio de contrabalançar isso aí. E, em geral, você vê que os teóricos da política não estão interessados nisso, porque eles acreditam no mito da democracia como uma coisa que é fundamento de si mesmo. Quer dizer, basta você aumentar o número de direitos, vai ficar tudo maravilhoso. O Norberto Bob acredita nisso. Quanta gente não acredita nisso. Todo mundo fala, ampliar os direitos, ampliar os direitos, são absolutamente loucos. Então, quanto mais ampliamos os direitos, mais nós perdemos possibilidades reais de ação, perdemos direitos, na verdade. Então, o processo civilizatório inteiro é marcado pela evolução do controle. E os meios de controle se tornam cada vez mais incontroláveis, porque eles crescem de maneira avassaladora. Então, por exemplo, você imagina como que um Luís XIV exercia a sua autoridade. Ele assinava um decreto, então tinha que mandar emissários para todo o país a cavalo, levando cópias do decreto. Eu digo, como é que vai fiscalizar os caras? É o cumprimento. Vai ter que mandar outros emissários. Então, o negócio era enormemente complicado. E por isso, mesmo às vésperas da Revolução, a França era um emaranhado de legislações locais absolutamente irredutível a qualquer unidade. Era o caos, o caos legal total. Cada cidade tinha suas próprias unidades de medida. Então, você saía aqui levando três quilos de feijão para vender ali, chegava lá, o peso já era diferente, o preço já era diferente, o imposto era diferente e assim por diante. E isto, no antigo regime, que era tremendamente centralizador em comparação com o tempo do feudalismo. E quando vem a Revolução, é claro que centraliza mais ainda, tentando eliminar essas diferenças locais. Eu vi outro dia um vídeo muito interessante de uma senhora que sobreviveu do Holocausto, contando o que se passou na Áustria, onde ela nasceu, ela disse, olha, esses camaradas, esses nazistas, eles chegaram começando com essa ideia de centralizar tudo e estatizar tudo. Então, nós tínhamos, por exemplo, nós tínhamos 66 distritos diferentes. Eles reduziram para 15. Então, isso quer dizer que as diferenças regionais foram absolutamente apagadas e tudo cai para o controle do governo central. Então, ela entendeu, falou, isso é evidentemente, o que era isso? Isso era socialismo, era o que eles estavam fazendo. Até outro dia eu botei uma notinha no Facebook, dizendo, nos anos 30, a Europa inteira sabia que o nazismo era um socialismo. Todo mundo sabia. Você vê, até citei o livro do Rieu La Rochelle, Socialismo Fascista. É um livro de propaganda do socialismo fascista. E o livro do Werner Zombert, O Socialismo Aleman, também um livro. O Zombert, naquela época, ele era favorável a esse tipo de socialismo. O universo inteiro sabia disso. Agora, depois da guerra, a propaganda soviética, falou, não, nós temos que limpar o socialismo dessa imagem nazista. E daí virou, o nazismo deixou de ser socialista depois que ele deixou de existir. E o pessoal acredita nessa pataquada até hoje. É um negócio impressionante. Então, este processo do controle é, evidentemente, a raiz de todos os descontroles e de todo o caos social. Você vê que onde quer que você encontre uma sociedade, vamos dizer, regularmente, medianamente, ou medíocremente, equilibrada e pacífica, é onde os controles são menos drásticos. E onde você aceita um coeficiente de caos regional inevitável. Você vê que até hoje, como é que se chama as divisões regionales? São os condados. O que é o condado? São os domínios pessoais de um conde. Não tem conde nenhum, mas continua chamando condado. Quer dizer, remanescente de uma antiga administração regional que tinha uma tremenda autonomia. Quando houve aqui a guerra da independência, e os caras conseguiram expulsar os ingleses, então daí o problema é que sistema de governo nós vamos ter. tinha muita gente que achava que não precisava ter governo nenhum. As comunidades estavam acostumadas a desfrutar da sua independência, a tomar suas decisões, sem ter que dar satisfações a nenhum governo central. E, para criar um governo central, foi preciso que este governo central se persuadisse da legitimidade dos direitos regionais, e, portanto, consentisse em coexistir com inúmeras autoridades intermediárias. Então, esta é uma regra que nós podemos usar. Quanto maior o número de autoridades intermediárias, mais liberdade você tem. Isso significa também que você tem mais causos e menos controle sobre o conjunto da situação. Agora, até onde um governante suporta a diversidade de poderes? Este é um problema, porque se surge uma guerra, por exemplo, ele vai ter que centralizar o comando. Então, você vê que as pessoas que são favoráveis a isto ou àquele modelo de governo, todo sujeito que sai com um modelo de governo, para mim, é louco. Porque o modelo é um treco abstrato e genérico que não tem lugar no espaço, não tem uma época determinada. E o que decide, de fato, o regime de governo são as circunstâncias. E, sobretudo, a convivência de um país com outros países. Quer dizer, uma agressão externa pode impor uma mudança de regime dentro de um país. Como, por exemplo, ou uma agressão interna ou, vamos dizer, uma revolução, uma agitação qualquer. Quando houve a Guerra Civil, os promotores da Guerra Civil, que na verdade, quem começou a Guerra Civil foi o Sul, eles deram o primeiro tiro, prova que eram absolutamente loucos. E, imediatamente, o governo do Norte instala uma ditadura com censura à imprensa, eliminando poderes regionais, etc. Quer dizer, eles cutucaram uma salvadora curta e o Lincoln, então, mostrou toda a sua fisioterapia mental na verdade totalitária. Quer dizer, ele tinha muitas concepções do Estado moderno, protecionista, meio fascista. Tinha tudo isso na cabeça dele. E ele estava lá quietinho no canto dele. Os caras foram provocar, daí que ele aproveitou para impor todos os controles que ele queria. e, inclusive, o negócio da libertação dos escravos, essa ideia apareceu tardiamente na cabeça dele. Existem 10 ou 15 declarações do Lincoln no seguinte sentido, não fizemos a guerra para libertar os escravos. Ponto final, ele disse isso 20 vezes. Tardiamente, ele percebeu que isso podia ser uma boa propaganda. Então, proibiu os plantadores do Sul de ser escravo, mas continuou deixando que tivesse escravo no Norte. Então, uma reivindicação de autonomia regional provoca uma autoridade central que daí aproveita para impor a sua autoridade centralizadora. Tudo isso pode acontecer. Então, o que é dentro do seu modelo? Você é a favor disso, a favor disso? Não importa o que você é a favor, importa o que dá para fazer. Então, você vê, o governo Fernando Henrique no Brasil não foi o governo privatizador e foi o governo que mais centralizou, por exemplo, o controle estatal sobre a educação. Então, aqui nos Estados Unidos a mesma coisa, o Clinton privatizou um monte de coisa, mas começou com todas essas legislações de proteger direitos desse, direito daquele e com isso o Estado vai crescendo, crescendo, crescendo. Então, na verdade, esse é o tema central do filme. Quer dizer, o contraste entre a liberdade primordial e a tragédia do processo civilizatório. do qual, vamos dizer, algumas pessoas privilegiadas conseguem, vamos dizer, se preservar precariamente, indo, fugindo, como está numa profecia, eu não lembro que santo, santo do século XIII, disse, a partir do século XX os cristãos vão fugir para a solidão do ermo. Então, nós fugimos para a solidão do ermo, fomos morar lá no meio do mato e nos sentimos muito bem. Ali, o máximo perigo que tinha um carapato, uma coisa assim. Não que o carapato seja um inimigo desprezível, eu sei que não é. Mas eu prefiro o carapato qualquer fiscal do imposto de renda, evidentemente, do FBI, etc, etc. não que o carapato não que o carapato não que o carapato seja um inimigo desprezível, mas eu sei que não é.